Fala galera, beleza? Aqui é o canal EndoSapTV E eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um capítulo da nossa série zerando de Half-Life Opposing Force Esse que provavelmente será o último Em offline eu já dei uma olhada ali pra ver se tinha mais munição e tal em vida Porque essa parte aqui com esse antigo de vida e armadura é muito difícil E sem tiro de sniper mais difícil ainda Mas tudo bem, a gente consegue até que em off eu meio que já zerei esse jogo Umas trocentas vezes com esse tanto de vida e armadura Só mete o tiro ali naquela mãozinha ali Mão boba, sai pra fora Essa mãozinha sai pra fora Aquele tiro que a gente não podia errar Mas a gente errou Porque eu tinha a munição certinho pra todo mundo que tá aqui Tá, eu vou colocar essa arma aqui só pra poder matar os outros dois que vão ficar por aqui Beleza, tem um cara que vai tá aqui ó Porque eu vou precisar desse tiro da sniper pra matar um amigo ali, vocês já vão ver Esse amigo aí Só tô vendo se tem mais alguma caixa com vida, essas coisas assim né Porque é sempre importante Aqui, eu vou fazer isso aqui E aí Tchau, tchau, amigo Ele chamou ajuda ali EMA Já era Já era E agora a gente vai pra uma parte um pouquinho mais difícil Não tem mais ninguém vivo aqui Ah, eu vou falar um negócio pra vocês Quando eu tava zerando esse jogo em off Pra me lembrar das fases e tudo mais Eu passei essa parte toda com 1 de vida E eu não tô brincando Eu fiquei com 1 de vida E lá atrás, lá na parte dos soldados ainda Dos Black Ops Eu fiquei com 1 de vida e zerei a parte inteira com 1 de vida Nem eu acreditei que eu consegui chegar até o chifunfum de vida Agora eu tomei dano de trouxão né Não era pra tomar todo aquele dano Agora tem uns pacu Uns pacu meio fácil Só que o trouxão aqui tá achando de... O grande problema é que o brilho do meu monitor tá muito baixo E tá batendo sol nele E aí eu não tô enxergando quase nada, tá? E eu não tô brincando Ali só tem granada mesmo Granada eu não vou precisar Então galera, nessa parte aqui ó Vai ter um monte de soldado De bicho De tudo que você possa imaginar Eu só fico soltando esses rainhos aqui lá embaixo E espero matar todo mundo Eu só fico soltando eles Eu só fico soltando eu E aí Eu já fico soltando esse E como eu falei para vocês né, eu prefiro muito mais matar Black Ops que o bicho azul. Aqui vai ter vida e armadura para pegar, então eu não ligo de ficar só com 10 de vida, porque aqui é de boa, aqui já é a parte do bó já mesmo, então tá tranquilaço. Lá no bó dá para recuperar toda a vida, tem aquelas bolsas de água alienígena que recupera toda a vida, então não é difícil chegar lá com essa vida que eu tô. E é isso aí galera, a gente já vai para o bó direto, eu não vou nem separar o bó num capítulo diferenciado, porque senão ficaria dois capítulos muito pequenos, esse aí com tipo 8 minutos e o bó com mais uns 8 minutos sabe, então assim, não tem motivo nenhum para separar o bó. Agora a gente vai lá lutar com o nosso bó, que diga-se passagem não é difícil, é um pouquinho irritante às vezes, mas assim nada muito difícil. Então galera, eu estou aqui já no boss final do jogo, infelizmente quando eu fui tentar zerar da última vez, eu acho que eu estava no último round do boss e o jogo meu acabou que crashou, não sei porquê. parte, eu acredito que seja porque o jogo é meio antigo mesmo e acaba dando esses problemas, mas fazer o que né, nada que matar ele de novo não resolva. Como eu tenho que dar tiro na barriga dele para matar, vocês já vão meio que ver, eu geralmente deixo todos os, todas as armas carregadas já para quando eu precisar usar é só pegar e atirar, porque conforme vai acabando uma, eu geralmente já vou trocando para continuar atirando para não perder esse tempo de recarga. E aí eu deixo para recarregar as armas entre uma fase dele e outra. Bom, agora ele vai aparecer, depois que dá essa tela branca grande aí, e a gente tem que atirar no olho dele, a gente atira no olho ele tampa, tipo assim, e aí a gente tem que correr de um lado para o outro e acertar o outro olho, e depois mirar ali nessa parte da barriga dele. Beleza, consegui mais uma rodada, agora é só ficar mirando no olho dele de novo, trocar aqui rapidinho para esse aqui, e lá do outro lado, atirar de novo, e aqui eu pego a Sniper, e aqui eu pego a Sniper! Beleza, eu subo aqui rapidinho, já venho aqui recuperar a vida, eu uso a Magnum para matar esse bicho chato ali ó. Enquanto isso eu já fico aqui recuperando vida, que eu vou ter que dar tiro no bichão ali. Beleza, matei o bicho, é isso aí galera, acabou o jogo, a gente zera, como vocês podem ver não é muito difícil matar ele, se a gente pegar esses três rounds perfeitinhos que nem eu peguei, a gente joga as bombas lá embaixo, mata os bichos azuis, passa correndo e recupera a vida. E é isso galera, terminamos Half-Life Opposing Force! Agora a gente vai para o final, que a gente encontra o G-Man, lembrando que esse é o jogo do Half-Life que o G-Man está mais presente do que todos os outros, você pode ver que ele atrapalha a gente e ajuda a gente, no começo do jogo ele salva a gente, depois ele impede que a gente pegue o helicóptero para fugir, depois ele arma a bomba que a gente desarmou, e aqui ele vai falar sobre isso, ah eu não estou muito contente do que aconteceu com a Black Mesa, então eu tive que fazer algo para terminar esse problema que aconteceu aqui. E pronto, agora explode aquela bomba que ele armou né, e espera-se que tenha acabado com toda a Black Mesa, e aí a gente conseguiu salvar o Shepard. Então ele fala que ele está impressionado, como é que a gente conseguiu fazer tudo isso, e que a gente vai ser obrigado a aceitar uma oferta, ele vai deixar a gente num lugar que a gente não está nem vivo nem morto, tipo o Gato de Schrödinger, que a gente vai ficar em um estado de preservação, mais ou menos que nem o Freeman estava, e que ele falou que não é para a gente se preocupar, porque considerando as condições, existem coisas piores do que o que vai acontecer com a gente. Tem muita gente que acha que ele fala isso por causa do Half-Life 2, que a terra vai ser invadida né, e aí no caso assim, continuar na terra seria uma opção pior do que ficar vivo num estado de conservação em algum lugar, aguardando ser chamado de novo. Então é isso galera, quem está curtindo essa série de Half-Life, deixa aí o seu gostei, e não esquece de deixar nos comentários, que outro jogo, qual o próximo jogo vocês querem ver na série zerando. E é isso aí galera, valeu, falou, abraço, até a próxima e fui!